Fala pessoal, Helber aqui com o Boletim RD1, com as quentes que estão rolando lá no rd1.com.br E de cara eu já trago uma informação quentíssima, exclusiva do RD1 O Masterchef vai deixar os domingos da Band, eu vou contar pra onde ele vai, que dia que ele vai ser exibido e como, porque tem novidade Tem também Tata Werneck pedindo desculpa a Christian Ralf, depois que ela perguntou se eles ainda eram vivos Tem o desdobramento dessa informação e tem também Bruna Marquezine sendo xingada porque está defendendo o meio ambiente Isso tudo e muito mais aqui agora no Boletim RD1, vem comigo! Olha, a Bruna Marquezine usou o Instagram pra se posicionar diante desses problemas ambientais que o Brasil vem passando A Bruna postou um vídeo do Greenpeace que mostra aí as queimadas que estão acontecendo na Amazônia Mas teve gente que não gostou não, uma seguidora logo aproveitou pra xingar a Bruna e disse o seguinte, abre aspas Petista imunda, onde estava quando o PT destruía tudo? Disse a seguidora A Bruna então respondeu, abre aspas Parem com isso, meu Deus, vamos acabar com o mundo e as pessoas ainda vão achar que é sobre partido E a Bruna então emendou o texto Eu nunca fui ou votei no PT, na época que estavam no poder eu era uma alienada e não ligava pra política Quando comecei a acordar, foi pra rua contra as decisões do governo Dilma Não é sobre PT, é sobre nossa responsabilidade com o nosso planeta, sobre as gerações futuras Finalizou então a Bruna Marquezine que recebeu apoio de outros seguidores Fala pessoal, Helber aqui pra trazer uma informação exclusiva, hein? Carimba aí que tem o selo RD1 de exclusividade Você vai ver por aí, mas a informação é nossa O colunista e editor do RD1, João Paulo Del Santo, traz em sua coluna Que o Masterchef vai sair das noites de domingo e vai decolar pras noites de terça-feira novamente Pois é, exclusivo O programa vai voltar aí as noites de terça-feira da Band a partir do dia 15 de outubro Com o término então da segunda temporada do Pesadelo na Cozinha Que tem o chefe Eric Jacquin na apresentação Só que o Masterchef vai ter uma nova versão Que é a versão conhecida como Masterchef All Stars Que é quando o programa pega alguns nomes que já passaram e tiveram aí um desempenho E bota ali pra concorrer Eu apurei que o programa vai se chamar Masterchef Arrevanche E já tá sendo elaborado aí pela produção da Band E a gente, claro, tá de olho nessa informação, não é? Olha aí a piada que a Tata Werneck fez lá sobre Christian Ralf no Late Night Tá gerando outro capítulo Ela, que tava entrevistando o Michel Teló na Globo E perguntou se Christian e Ralf ainda eram vivos Gerou um segundo momento que a dupla foi pro Instagram e detonou a Tata Bom, a Tata agora, ela mesma, resolveu pedir desculpas e se pronunciar sobre a situação Ela postou nas redes sociais o seguinte texto Amigos, gostaria de esclarecer que conversei com o responsável pela dupla E falamos ao telefone de forma amigável e respeitosa Está tudo certo entre a gente Eles entenderam que a minha motivação não era prejudicá-los E que tenho muito respeito pela dupla E faço essa mesma brincadeira com várias pessoas E peço desculpas, porque minha intenção jamais é desrespeitar alguém O resultado é que conseguimos abrir um diálogo que se manterá Não há mágoas e fica tudo bem Obrigado a todos, fiquem com Deus Finalizou aí a Tata, num pedido de desculpa Que ganhou até o apoio dos seus seguidores A gente, claro, fica de olho nessa treta aí Tata, num pedido de desculpa